O artista famoso André Almeida costuma sempre estar em festas muito badaladas de Recife. Ele confessou nesta semana o desejo de abraçar o presidente e conhecê-lo pessoalmente. Assista ao vídeo. Meu sonho é te dar um abraço. Tô contigo aqui em Pernambuco, Esgota Serena. Aqui eu te represento. Tava vendo agora o jornal, vi meu presidente. Meu Deus do céu, que sonho que eu tenho de dar um abraço nele. Eita, Jair, Messias Bolsonaro. Meu sonho é te dar um abraço. Tô contigo aqui em Pernambuco, Esgota Serena. Aqui eu te represento. Tigo aqui em Pernambuco, Esgota Serena. Aqui eu te represento. E você, como André Almeida, o conhecido Gota Serena de Recife, Pernambuco, também teria esse desejo de conhecer o presidente Bolsonaro ao vivo e lhe dar um grande abraço? Gostaria de saber. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau. Tô contigo aqui em Pernambuco, Esgota Serena. Aqui eu te represento. Aham. Tchau. Tchau.